Sua obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe o céu de paz e a terra Sua palavra não vai passar O verdade é o que ele Nunca houve e não haverá Hora Dá muita sua mão pra nós essa noite Dá muita sua mão pra nós Comigo vem a porra do cristão Pra querer minha fé é o ar Então fui ver os meus projetos E ser É distante da minha realidade Preciso ver A voz de Deus Dizendo filho Espere um pouco Que agora ele é que vai falar E o que ele vai falar aqui nesta noite? Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é o meu caminho Então levante a cabeça E volte a projetar Não visse nada no papel Porque a sua fiel Já realiza Quem for me É o que ele vai falar aqui nesta noite E o que ele vai falar aqui nesta noite Levanta a cabeça Levanta a mão pro seu estalhote Levanta a mão pro seu estalhote Obrigada e canta a cabeça Dizendo O homem te prometeu Que eu sou Mas se eu é Deus Que eu é Deus Que se queria te ajudar E depois foi embora Mas se eu é Deus Se eu é Deus Que eu é Deus Não para Não te malha Não te malha Ele não mente Não se arrepende Acabra aí, acabra aí, acabra aí Vai pegar meu coração Pra ver Deus completar Esta linda onda Quem vai fazer aqui? Lá dentro do anzate E você vai Cantar, cantar, cantar Quem começou é fiel Pela machuca bacana da barra É do tempo, do tempo Ele tudo confiar Mas o céu Só a palavra não vai Porque mais fiel é fiel Nunca ouvi na terra Ela machuca bacana da barra